Vocês vão curtir uma seleção de músicas com a pegada bruta do Rodeio, Seleção Comitiva Cato Memo, os brutos do Rodeio, desde 2010, com as produções do DJ Cristiano, a voz Pressão dos Rodeios, Seleção Sertaneja, Comitiva Cato Memo, aqui é pressão. Nós demoremos, mas nós voltemos, voltemos pra arregaçar o batidão da viola, nós não vai abandonar, nem que a vaca toça, nem que o diabo berre, nem que a vida encerre, nós nunca vai abandonar. Comitiva Cato Memo, chegou pra arregaçar. Tivemos um tempo ausente, abandonemos a carreira, mas voltemos pra honrar, nossa viola brasileira, que sempre teve a proposta, de ser pura e verdadeira, que traz a simplicidade, estampada na bandeira, essa gente que não gosta, pra nós não pede nem cheira, nós demoremos, mas nós voltemos, voltemos pra arregaçar o batidão da viola, nós não vai abandonar, nem que a vaca toça, nem que o diabo berre, nem que a vida encerre, nós nunca vai abandonar. Comitiva Cato Memo, aqui é potência. Nós demoremos, mas nós voltemos, voltemos pra arregaçar o batidão da viola, nós não vai abandonar, nem que a vaca toça, nem que o diabo berre, nem que a vida encerre, nós nunca vai abandonar. Quem tem a viola no sangue, nunca abandona seu povo, a caipirada chamou, tamo nós aqui de novo, e nós voltemos fervendo, abandonemos o inverno, voltemos rasgando a viola, pros antigos e pros modernos, e essa gente que não gosta, vai pros quintos dos infernos. Nós demoremos, mas nós voltemos, voltemos pra arregaçar o batidão da viola, nós não vai abandonar, nem que a vaca toça, nem que o diabo berre, nem que a vida encerre, nós nunca vai abandonar. Comitiva Cato Memo, os brutos do rodeio. Cota pra mim! Pare, preste atenção, comitiva Cato Memo, aqui, bota a pressão. Demoremo, mas cheguemo, nós cemo, caipira memo, cemo porque cemo e também porque queremos. Demoremo, mas cheguemo, nós cemo, caipira memo, cemo porque cemo e também porque queremos. Cemo porque cemo e também porque queremos. Nós não é tatu, mas nós gosta de raiz, um par de buraco deixa nós muito feliz. Buraco com cobra perto, Deus ali frisola, trigo ao tato de chuteira, cavuco na capoeira. Eu faz, eu tô fora, demoremo, mas cheguemo, nós cemo, caipira memo, cemo porque cemo e também porque queremos. Demoremo, mas cheguemo, nós cemo, caipira memo, cemo porque cemo e também porque queremos. Cemo porque cemo e também porque queremos. Nós não é cabrito, com moda boa, nós derra. Viado, nós vê de longe, nós atira e não erra. Se chama nós pro soco, é sete palmas de terra. Se chama nós pra jogar bola, pode levar a sacola, porque nós atropela. Demoremo, mas cheguemo, nós cemo, caipira memo. Cemo porque cemo e também porque queremos. Demoremo, mas cheguemo, nós cemo, caipira memo. Cemo porque cemo e também porque queremos. Cemo porque cemo e também porque queremos. Quem falou que nós cemo, caipira memo. Cemo porque cemo e também porque queremos. Cemo porque cemo e também porque queremos. Quem falou que nós não vinha, tava muito enganado. Quem jogou pra caninóis, o problema deu errado. Tem uns tal de crítico, com uns pato furado. Certeza é só da morte, nós tem fé, nós tem sorte. O resto com Deus tá guardado. Demoremo, mas cheguemo, nós cemo, caipira memo. Cemo porque cemo e também porque queremos. Demoremo, mas cheguemo, nós cemo, caipira memo. Cemo porque cemo e também porque queremos. Cemo porque cemo e também porque queremos. Cemo porque cemo e também porque queremos. Cemo. Ai, 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 ai. Gilberto Aguiar Telecom. Tremse concorrência. Comitiva Cato Memo. Os Brutos do Rodéio A licença minha gente Nosso estilo é natural Nossa terra tem Viola, futebol e carnaval O estilo do Caipira é bastante Original Esse dom Veio de berço, nosso Cantar é um terço que Espanta a força do mar O Brasil é Terra boa O mundo Foi nossa escola Está fazendo Trinta anos Que prosseguimos cantando No som da nossa viola DJ Cristiano Aqui o sertanejo É de igualdade Amarildo Altas horas lanches A riqueza do poeta Concentra na poesia O cantador fica Alegre em noite de cantoria Pescador fica Contente quando é boa Pescaria Não apoiamos A guerra O bom cabrito Não berra Cada santo tem seu dia O Brasil O Brasil é Terra boa O mundo Foi nossa escola Está fazendo Trinta anos Que prosseguimos Cantando No som Da nossa Viola O carro de boi Já foi O transporte No sertão Alegria do carreiro Está no choro Do cocão Filho e lampo Só clareia Quando chega A escuridão Pedimos Sem retrocesso Que a luz Do nosso sucesso Comitiva Cato Vemo Aqui É potência Nós é igual Portira Veia Leva pancada E não chora Josi e Abel Bambulim Mófeis Qualidade máxima Dizem que nós é gaiteira Que nós viemos do mato O nós não tem frescura Nós semos juntos de fato Nós anda a cavalo De bota e finela Não vem com conversinha Nós não gosta de gracinha Gente farsa Nós tropela Nós não dá rico Mas tamo vivendo bem Pra comprar Nossas pingas Nós não pede pra ninguém Se tem cachaça e violada Tá valendo A mulherada Não reclama Ainda nós é bom de cama Nós é o pior que tá tendo Nós não tá rico Mas tamo vivendo bem Pra comprar Nossas pingas Nós não pede pra ninguém Se tem cachaça e violada Tá valendo A mulherada Não reclama Ainda nós é bom de cama Nós é o pior que tá tendo Come de vaca do medo Chegou pra arregaçar Dizem que nós fala errado Que nós puxa muito F Mas nós não importa Quem não gosta Que se fegue O sistema é diferente Mas nós é companheiro Nós não gosta do errado Nós é mala com os forgados E humilde com os parceiros Nós não tá rico Mas tamo vivendo bem Se tem cachaça e violada Tá valendo A mulherada Não reclama Ainda nós é bom de cama Nós é o pior que tá tendo Nós não tá rico Mas tamo vivendo bem Pra comprar Nossas pingas Nós não pede pra ninguém Se tem cachaça e violada Tá valendo A mulherada Não reclama Ainda nós é bom de cama Nós é o pior que tá tendo DJ Cristiano Aqui o sertanejo É de qualidade Nós é o pior que tá tendo Comitiva Cato Memo Desde 2010 Perula Paraná Daí uma moda Que não muda Que não muda com o tempo Comitiva Cato Memo Chegou pra arregaçar Uhul Onde tem gente exibida Torto, morto e nem gosto Exibição é tudo isso E é coisa que eu não gosto Nem tonto que me olha torto Pelos trajes que eu adoto Mas se tentar fazer graça Comigo a coisa embaça Na hora de mostrar graça Vai que surpresa eu aposto Tome diva Cato Memo Aqui é potência Não sou exibido Nem abiudo Dinheiro eu tenho Mas num abuso Eu sou caipira Mas tenho escudo Eu sou assim Desse jeito Sem luxo E sem preconceito Meu patrimônio É bem feito Mas eu sou Sintrão de tudo Abração aí Para os locutores Que sempre tá fazendo parte Da comitiva Cato Memo Locutor Fred Arigoni Getúlio Matos Nosso queridíssimo Cláudio Miranda Esses é os meninos Que transmite aí As emoções dos oito segundos Nas arenas Cristiano Voz A voz pressão Não sou exibido Não sou exibido Nem abiudo Dinheiro eu tenho Mas num abuso Eu sou caipira Mas tenho escudo Eu sou assim Desse jeito Sem luxo E sem preconceito Meu patrimônio É bem feito Mas eu sou Sintrão de tudo Rafael Giacomelli Tão comendo abobrinha Tão comendo abobrinha Carro dando caviar Andando em carro importado Que comprou e não vai pagar Um documento Um documento Enrolado Financiamento Encrencado Os bacana Tão quebrado Mas só pensa Em se mostrar Não sou exibido Nem abiudo Dinheiro eu tenho Mas num abuso Eu sou caipira Mas tenho escudo Eu sou assim Desse jeito Sem luxo E sem preconceito Meu patrimônio É bem feito Mas eu sou Seleção Comitiva Catumemo Os brutos Do rodeio Desde Dois mil e dez Comitiva Catumemo Aqui É potência Aqui Pra cantar Pra cantar Pra cantar Pra cantar Pra cantar Pra cantar Os modão caipi Quem gosta bate palma Quem não gosta vai embora Se não gosta porque vem Corta a bordo e dá o fora Toca sanfoneiro O povo quer ver teu fôlego Enquanto você vai abrindo Eu vou tomando mais um gole Travês aqui pra cantar pra vocês Pra cantar pra vocês Travês, travês, travês Aqui pra cantar pra vocês Os modão caipi Quem não gosta de mulher Deve ter fogo no rabo É parente do bichinho Que habita o cerrado Tem uns que acham certo Tem outros que acham errado Sendo cego ou mateiro Pra mim é tudo viado Travês, travês, travês Aqui pra cantar pra vocês Pra cantar pra vocês Travês, travês Travês aqui pra cantar pra vocês Os modão caipi Pare, preste atenção Os modão caipi A cerveja tá gelada Eu já tô ficando é pão Vou entrar dentro da lata E sair na pegação Só tem mulher bonita Só mulher se aperta Minha cobra hoje come muita perereca Oi, nós, travês, travês Oi, nós, travês Travês aqui pra cantar pra vocês Pra cantar pra vocês Travês, oi, nós Oi, nós, travês aqui pra cantar pra vocês Os modão caipi Mulherada hoje em dia Tá de olho em quem tem grana Mas nós sem o verdadeiro Pra pegar nós não engana Dinheiro nós não temos Bonito nós não sem Se quiser nós é assim mesmo Oi, nós, travês Oi, nós, travês Travês aqui pra cantar pra vocês Pra cantar pra vocês Travês, oi, nós Oi, nós, travês aqui pra cantar pra vocês Os modão caipi Oi, nós, travês, oi, nós Travês aqui pra cantar pra vocês Pra cantar pra vocês Travês, oi, nós Oi, nós, travês aqui pra cantar pra vocês Os modão caipi É Jay Cristiano Aqui a parada é pop escura Careca, GW, lavanderia Tudo o que dá na TV Minha mulher quer fazer Não mede as consequências Fez um tar de top less Quando vi me deu um estresse Perdi minha paciência Por me faltar o respeito Na mulher eu dei um jeito Corretivo do meu modo No quarto deixei trancada Que se te aprisionar E com ela não me incomodo Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuca A verdade ninguém furta Sou bruto, rústico e sistemático É Jay Cristiano Aqui a parada é pop escura Aqui é feita garoto Fim de semana passado Conheci o namorado Da minha filha caçula Achei que não deu pareia Dava de brinco na orelha E o corpo cheio de figura Não suportar Não suportei muito tempo Neste relacionamento Eu tive que opinar Sou jeitinha, era roqueiro Não dá certo com o violeiro Nós não ia combinar Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuca A verdade ninguém furta Sou bruto, rústico e sistemático Pare, preste atenção Comitiva, gato mesmo Aqui, bota a prisão Sistema que foi criado Ver dois homens abraçados Pra mim era confusão Mulher com mulher beijando Dois homens se acariciando Meu Deus, que decepção Mas neste mundo moderno Não tem errado e nem certo Achar ruim é preconceito Mas não fujo a minha essência Pra mim isso é indecência E ninguém vai mudar meu jeito Aqui não Posso até não ser simpático Comigo não tem desculpa Minha criação é chuca A verdade ninguém furta Amblé, amblé Conquista, formaturas Sou bruto, rústico e sistemático Cristiano Voz A voz pressão nos odeios Companheiro é companheiro Comitiva, catumemo Desde dois mil e dez Pérola, Paraná Apoio, sido da Calvão e West Champions Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro e fia da puta É fia da puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro e fia da puta É fia da puta Quem veste a nossa camisa Quem veste a nossa camisa É companheiro e quem põe nós na confusão É fia da puta Quem ajuda, quem precisa Comitiva, catumemo Chegou pra arregaçar É fia da puta Quem devolve o que empresta É companheiro e quem enrola igual retroce É fia da puta Quem convida nós pra festa É companheiro e quem deseja o mal pra nós É fia da puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro e fia da puta É fia da puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro e fia da puta É fia da puta É fia da puta Quem trabalha honestamente É companheiro e quem rouba o nosso dinheiro É fia da puta Quem tá do lado da gente É companheiro e quem dá o golpe é traiçoeiro É fia da puta Quem vibra o nosso progresso É companheiro e quem tem inveja e é mole É fia da puta Quem quer o nosso sucesso É companheiro e quem quer que a gente se aborde É fia da puta Escolha bem seus amigos de conduta Companheiro é companheiro e quem é que a gente se aborde Escolha bem seus amigos de conduta, companheiro é companheiro e fia da puta é fia da puta Comidiva Cato Memo, chegou pra arregaçar Truquei, já tá trucado, falei, já tá falado, não aceito bronca de sogra, nem conversa de cunhado Aqui o sistema é bruto, feito estouro de boiada, tô no jeitão da madeira, prego, bati de ponta virada Adriano, restaurante, saboreto, saboreto Sai do mato, veia, sai da toca, tatu, sai do cacho, abeia, sai da carne, sal, urugu A boca que não boiveia, aqui cê tromba no farbado, aqui o chicote estrala Nós não aguenta desaforo, nós tem vergonha na cara Troquei, já tá trucado, falei, já tá falado, não aceito bronca de sogra, nem conversa de cunhado Aqui o sistema é bruto, feito estouro de boiada, tô no jeitão da madeira, prego, bati de ponta virada Ah, bonitinho, corta pra dezoito DJ Cristiano, aqui a parada é boca escura Sai do mato, veia, sai da toca, tatu, sai do cacho, abeia, sai da carne, sal, urugu A boca que não boiveia, aqui cê tromba no farbado, aqui o chicote estrala Nós não aguenta desaforo, nós tem vergonha na cara Troquei, já tá trucado, falei, já tá falado, não aceito bronca de sogra, nem conversa de cunhado Aqui o sistema é bruto, feito estouro de boiada, tô no jeitão da madeira, prego, bati de ponta virada Troquei, já tá trucado, falei, já tá falado, não aceito bronca de sogra, nem conversa de cunhado Aqui o sistema é bruto, feito estouro de boiada, tô no jeitão da madeira, prego, bati de ponta virada Falem, dá fala, Anderson e Viviane, farmácia, viver mais Comitiva Cato Memo, os brutos do rodeio Eu cheguei num rolê diferente, a festa durou a noite inteira Tinha um povo fumando pendrive, e uns loucos fumando mangueira Tinha uns copos de urso com asa, que mantém a cerveja gelada E um som com volume estridente, repetindo as mesmas palavras Que as novinha que tava de pé, tinha que dar aquela sentada Comitiva Cato Memo, chegou pra arregaçar Elas são novinha, por que tão cansadas? DJ Cristiano, aqui a parada é pouco escura Bagulho é louco, mano, e tamo junto Pode crer, eu acho é massa nos rolês, é o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo é assim que desenrola Pra conhecer mais dessa cultura Resolvi ficar mais uns dois dias Me serviram, foi comida crua Uns palito é que o povo comia Uma moça me ofereceu bala Agradeço, só chuto o chiclete Perguntaram se eu já cheirei coca Deve ter o mesmo cheiro da pepsi Estando em pendrive, narguile Sushi, o povo evoluiu Isso me confundi Fisioterapeuta do cor Será mesmo que nóis tá no Brasil Vamos rolar a festa aí, meu irmão! Bagulho é louco, mano, e tamo junto Pode crer, eu acho é massa no rolês, é o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo é assim que desenrola Máfia da bilancia Claudinei Cruz e Cezinha Os meninos das cargas pesadas Máfia da ilha Cristiano Voz A Voz Pressão dos Odeios Quem não gosta de viola e fica falando mal Acredita que cultura é rock internacional Não conhece nem as cores da bandeira nacional Esse falso brasileiro tá mexendo num vespeio Bombe ou nóis mete o pau Chamaram nóis de caipira, de boboca e bobão Porque nóis não é chegado nessas alucinação Nós prefere ser careta com os pé firmes no chão Nós não bebe gasolina, nós não cheira cocaína Nós tem outras diversão Pare, preste atenção Comitiva Cato Memo Aqui bota a pressão Somos do interior com muita satisfação Celeira agropecuária, grandesteio da nação São José dos Quatro Marcos, tá no nosso coração Terra de dois companheiros, dois amigos violeiros Do tipo exportação Nós canta moda caipira, de alma e coração A turma do chapéu grande, sapateia no salão No batido do pagode, levanta a poeira do chão Sempre junto com vocês Sem limites Tamo fazendo sucesso Nosso nome tá no ar Tamo até ficando zonzo de tanto CD rodar O troféu country 2000 veio pra nos consagrar Deus tem ajudado bastante Nós agora tá importante Nós é mega popstar Comitiva Cato Memo Aqui é potência Daí uma moda bruta Uhul Visto uma calça apertada Uma camisa ajeitada Quebro meu chapéu na testa Ponho a fivela e a bota E passo a mão na nota Turbinado eu vou pra festa Avise a luz e a mulata Hoje eu tô com a gaita Essa noite eu tô podendo Cerveja e caipirinha Whisky e batidinha O que vier eu tô bebendo No bailão hoje eu me acabo Comitiva Cato Memo Os Brutos do Rodenho Hoje eu tô inspirado Vou ficar embriagado Vem pra lá de validar No bailão hoje eu me acabo De beber e de dançar Hoje eu tô inspirado Vou ficar embriagado Vem pra lá de validar Let's go play Meu DJ Manda ver Paulo Em Energia solar O gaiteiro rasga o fole Eu tomo mais um gole Acompanho no compasso Rasco a sola no salão Levanto o pira do chão Vou de amasso em amasso Sendo seis Sendo sete Qualquer paixão me diverte Hoje não sou de ninguém Seja loira ou morena Seja grande ou pequena O que vim Máfia da milancia No bailão hoje eu me acabo De beber e de dançar Hoje eu tô inspirado Vou ficar embriagado Comitiva Cato Memo Chegou pra arregaçar No bailão hoje eu me acabo De beber e de dançar Hoje eu tô inspirado Vou ficar embriagado Vem pra lá de validar Hoje eu tô inspirado Vou ficar embriagado Vem pra lá de validar Cristiano Voz A voz pressão Nos odeios É hoje que a terra treme O pau cai a folha E a cobra fuma Coração apaixonado Acorrentado Não se acostuma É hoje que tem em riso E meu compromisso Deixo de lado Pode até dar confusão Mas meu coração está dominado Fale pra minha mulher Que agora eu não posso ir Sei que vai ser o sufoco Mas eu acho pouco Se a casa cair Ela pode quebrar tudo Botar fogo no colchão Pode queimar o sofá Eu não vou importar Eu durmo no chão Pode virar chararaca Pegar paca e vacão Comitiva Cato Memo Os brutos do rodeio Quebra, quebra, quebra tudo Quebra tudo que tiver Quebra, quebra, quebra tudo Passa lá o que bem quiser Quebra, quebra, quebra tudo Que hoje eu gosto que vier O que importa agora É cachaça, viola, furia e mulher Valeu, valeu aí rapaziada Da direção da Comitiva Cato Memo O Legeson, Wagner, o Rato, Tuco O Cezinha e o Rafael Eles aí que faz parte da direção Da Comitiva Cato Memo Representando aí toda a equipe da Comitiva Abraço pra vocês, pessoal Tudo de bom Quebra, 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 quebra tudo Passa lá o que bem quiser Quebra, quebra, quebra tudo Que hoje eu gosto que vier O que importa agora É cachaça, viola, furia e mulher Comitiva Cato Memo Aqui é potência Aqui o sistema é sertanejo A dor que eu estou sofrendo é tanta Que parece não ter fim Passo horas de amargura e choro Por quem não gosta de mim Meu coração amoroso Eu penso que não vai mais suportar Já não sei aonde ponho tanto Amor que eu tenho pra dar Paixão Paixão Não maltrate assim Este pobre coração Quem ama não deve sofrer Sem este amor posso morrer Sentindo por dentro esta paixão Cristiano voz A voz pressão dos orneios O desejo de um amor distante Deixa o coração doendo Faz a gente sussurrar cantando Ei, a voz sair gemendo Oh, cantar apaixonado Acalma, mas não tira minha dor Só afasta um pouquinho A mágoa do peito deste cantador Paixão Não maltrate assim Este pobre coração Quem ama não deve sofrer Sem este amor posso morrer Sentindo por dentro esta paixão Paixão Comitiva Cato Memo Desde 2010 Pérola Paraná O povo tá curtindo O povo tá dançando Só as animais Filé e ginigênio Comitiva Cato Memo Chegou pra arregaçar Galera chega junto Vem com a gente nessa festa Chegou no paredão Para tudo o que interessa O povo tá curtindo O povo tá dançando Filé e ginigênio Para tudo Tamo chegando DJ Cristiano Aqui a parada É boca escura Nós curte ser talejo Nós curte ser maldão Nossa bota é bico fino Chapéu e cinturão Hoje a festa aqui tá boa Do jeito que a gente quer Quando nós chegar a gica É a turma do filé O povo tá curtindo O povo tá dançando Filé e ginigênio Para tudo Chegando Galera chega junto Vem com a gente nessa festa Chegou no paredão Para tudo o que interessa Pare, preste atenção Comitiva Cato Memo Aqui, bota a pressão Uhul! 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 Fora tudo Fora tudo Fora tudo Fora tudo Fora tudo Alô, alô, moçada Segura esse batidão É o filé e o ginigênio Pra tocar no paredão O povo tá curtindo O povo tá dançando Agora é o ginigênio E o filé que tá chegando Galera chega junto Vem com a gente nessa festa Chegou no paredão Para tudo o que interessa Nós só andamos na moda Nós só andamos trinque Nós tem carro de luxo Fivelão e munha chique Nós só tem cara de bobo De bobo Nós não tem nada Nós tá bom demais da conta Para tudo e manda abraça O povo tá curtindo O povo tá dançando Agora é o ginigênio E o filé que tá chegando Galera chega junto Vem com a gente nessa festa Chegou no paredão Para tudo o que interessa O povo tá curtindo O povo tá dançando Filé e ginigênio Para tudo o que interessa Galera chega junto Vem com a gente nessa festa Chegou no paredão Para tudo o que interessa Let's play DJ Comitiva Cato Memor Aqui É pressão Sem limites